Música 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 Não se escuro, foi tudo. Tá perfeito, não é? Não, não é? Só vai ter que fazer um beijo. É, o papo. É, o papo. Agora é falta de água, né? Deixa eu tirar o papo e tirar a boca. Ah! 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 Não há água. Ó eu até apanhade. Ó tá e apanhade. Corte da Corte Não, não é? Ah, beleza, né? Vai pegar tudo, né? Ah, tá difícil hein? Pronto, pação. Vamos lá. Oi! 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 Oi Vou lá no canhado, aqui nesse lado aqui, ó. Só me cuidar, só seu pé salto. Só me cuidar, só a sua cabecinha que pega. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Vai, vai, vai. Ei, ei, ei. Vai ligar a bomba, liga. Liga a bomba. Vai ligar. Não tá nem reconhecendo. Tirando aquela máscara. Ei, Stacey. Ei, ei. Ei, é isso aí? Você vai ligar com os talão para nós, mas ele dáia e estão faltando. Tem que ir lá e ele tem as patas, ó. Tenta aqui. Tenta aqui, ó.